Olá, o Pode Entrar já está no ar e no programa de hoje você vai ver. No Clima Junino, grupo de sanfoneiros animam a nossa tarde. Delícias típicas, a chefe Roberta Rocha trouxe um banquete junino com os melhores sabores da época. Chope de Cuscuz conhece a bebida inspirada em uma iguaria nordestina que marca presença nas festas juninas. Concurso de forró, elenco da TV Antena 10 entra no ritmo da festividade e disputam por título. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Pode entrar, a casa é sua, com Mônica Freitas. Boa tarde, sextou com, é claro, o Arraiá, o mais esperado. O Arraiá do Pode Entrar. Eu e Carlos Gaete, a partir de agora, te convidamos para ficar conosco, direto do sítio Talismã, ao lado aqui destas veldades, porque Arraiá tem que ter roupa junina, mas tem que ter quadrilha, tem que ter o quê? Tem que ter carroça. Tem que ter carroça. É, a gente está em clima o quê? De fazenda, aquele clima junino gostoso, ah, fica com a gente. Olha, eu estou aqui ao lado, Gaete, com o... Joel. Joel que trouxe aqui o alazão, né? O alazão, é. Mas o alazão é assim, ele não é muito de conversa, de simpatia, não. Não, não, ele gosta de morder. Gosta de morder, né? Gaete, fica pertinho do alazão, então. Ele gosta de morder. Não, mas aqui pode... Brincadeira. Gente, eles são bem finados. Inclusive, eu soube que eles tomaram banho só para vir para o sítio Talismã. Estão cheirosíssimos. Cheirosíssimos, né? É. Quanto tempo já carrozeiro? Tem uns 10 anos. É mesmo, olha aí, que você trabalha em qual região? Os anos da Leste. Os anos da Leste. E aqui do meu lado, eu tenho o querido... Mais de 10 anos também. E aqui nós estamos com a Carol, né? Carol é linda e maravilhosa, ela merece um laço aqui. Uma flor. Ó, a Carol tá aqui com essa flor que a Eliette mandou pra ela. Ó, ela é mansinha, né? Ó, a minha é diferente, tá vendo? E aí vem aqui comigo que a Eliette decorou toda a carroça. Olha só. As bonecas, muita chita. Porque o clima junino merece esse momento. E, Gaete, vamos entrando no sítio junto com eles, porque a gente vai mostrar agora, através das nossas imagens aéreas também, tudo que foi preparado pela nossa equipe da TV Antena 10. Pra todos vocês. Vai ter quadrilha, vai ter convidado especial, vai ter brincadeira, surpresa. E a gente aproveita já nessa caminhada aqui no sertão pra mostrar o nosso look. Que estamos de P&B, todos de Elis Atelier. Eu tô embrulhada pra presente, né? E a A2 Makeup fez essa produção incrível. Eu espero que vocês curtam bastante e entrem no clima junto com a gente. Fica aí, porque aqui a casa é sua. E é isso aí. Não faço demais. A gente tá aqui no nosso cenário montado exclusivamente. Tá tudo lindo. Tudo lindo pelo Ellison Design, que com muito carinho, juntamente com os produtos da Elegance, né? Eles trouxeram pra gente essa maravilha. Ele passou a manhã inteira deixando aqui tudo mais lindo. Muito trabalho. Vocês podem ver aqui, olha nas imagens, ele colocou aqui plantas, né? Galhos, que estavam até cerca de algumas das árvores. Montaram todo esse cenário. E a Elegance, né? Que disponibilizou pra gente, desde esses adereços, objetos decorativos, muita coisa bacana. E a Eliette também torneceu algumas peças. E a gente montou esse cenário todo com o Ellison. Vamos ver como é que ele preparou tudo. A fala dele. Ellison, conta pra gente. Cenografia terminada. A gente fez o projeto, como a Mônica pediu, bem regional. Então a gente tenta trazer essa regionalidade pra esse espaço. Espero que vocês curtam bastante o programa. Foi feito com bastante carinho. E fiquem com o resultado incrível. E até a próxima. É isso aí. Arrasou. Obrigada pelo carinho de você. É ele que montou o nosso cenário também lá no estúdio, né? E ele é um bairro profissional. Conheço o Ellison. Sabe da dedicação dele. Arrasou. Arrasou. E olha, a gente tem aqui várias cadeiras. A gente convidou alguns samponeiros. E a gente quer apresentar pra vocês um pouco do trabalho de cada um. Quero convidar os outros também. O Felipe Rosal. E também o Gabriel. Pra estar aqui com a gente. Só pra dar um abraço aqui. E falar um pouco do trabalho deles. Porque, sejam bem-vindos. Pode entrar, André. Muito obrigado. Samponeiro aqui em Teresina. Você é tão jovem. Conta pra gente aí. Então, desde quando já começou? Se você precisou de alguma aula? Ou já foi um dom mesmo? Assim, quando eu comecei, eu já tive contato com violão, teclado. Mas, em 2017, 2018, há uns 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de conseguir uma sanfona ainda simples. Mas, fui aprendendo sozinho que eu consegui desenvolver. E depois eu fui atrás de aprender mais ainda, né? Com os mestres, né? Pegar uma aula, um direcionamento mais profissional, né? Olha aí. Que tudo. E aí, nesse mês de junho, né? Muitos eventos, hein? Bacana, né? Realmente. A agenda dá uma loucura. Eu brinco... Não sei nem como é que você conseguiu uma vaga de equipe. Eu fico muito feliz de ter conseguido estar aqui participando desse programa maravilhoso. Mas, realmente, eu brinco que tá faltando um sanfoneiro na cidade, parece. Porque, realmente... Tá em falta, viu? Tá em falta. É, gente que o diga. Tem que se dividir em 30 pra atender todo mundo. Então, quem sabe faz a U. E vou mostrar agora o talento, um pouco do talento aqui do nosso querido André Lima. Redes sociais dele aí. E no vídeo pra você. Vamos lá. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai subindo. Foi uma noite igual a essa, que foi me desse um coração. O céu estava assim em festa, porque era noite em São João. Havia vales no ar, e no chão de baião no salão. E no terreiro do meu olhar, que eu sempre roubo meu coração. E no terreiro do meu olhar, que eu sempre roubo meu coração. Arranou, Zé! Eu soube que você trouxe junto aí com você o Felipe Rosal e o Gabriel Salmento, né? Chama eles aí, porque eu vou pegar aqui um drink e volto já. Pra eles darem o ar da graça aqui pra mim. Você vai dar um oi. Você vai trazer a princesa, traga ela. Traga ela, traga a princesa. Nós que somos papais, mamães, os filhos grudos. Do Arraia não pode faltar bons drinks. Você sabe que eles já foram lá no nosso programa. Foram e se disseram que a gente estava na pior, estão muito enganados. Demais. Agora, como eu estou suando, eu estou derretendo, eu quero um drink. Pois é. Então, pra quem pensava que a gente estava na pior, a gente vai tomar bons drinks. Boa tarde, seja bem-vindo. Aí, mais uma vez, ao Podem, entrar agora numa versão especial, né? Verdade. Prazer, novamente, estar aqui. Agradeço pelo convite. Estamos aqui pra fazer os melhores tempos pra você. Fala pra gente aí sobre a sua empresa, que inclusive tem um diferencial, né? É um trabalho de qualidade e que pensa realmente em trazer um pouco dos nossos frutos do Piauí, né? Drink realmente com as nossas frutas, que é uma maravilha. Com certeza. A gente trabalha bastante com isso. E trazendo, fortalecendo o nosso mercado, a nossa cultura também. Então, o que a gente hoje está trazendo para ser o mais tradicional na festa de juros, que é as partes das caipirinhas e com um toquezinho piauíense nosso. Então, vamos lá. Gaete, você vai querer um drink de quê? Vai, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou de abacaxi, tá? Pronto. Então, vamos lá. Prepara pra gente. E os nossos barmans estão aí disponíveis para o evento o ano inteiro. Com certeza. Esse mês, os pessoal, então, concorreram, devido às festas juninas, às festividades, elas procuram bastante pra estar utilizando mais os eventos nesse segmento. Então, a gente traz um pouco da cultura. Barman, barman. Mas, também, na calutão, vai preocupar, vai abaixar os dentes, pois não são mais... É aí mesmo. É aí mesmo. É aí. É aí. Muito bem. Então, já segue as redes sociais que estão aparecendo no vídeo, gente, porque agora eu vou, enquanto eles se preparam, conversar aqui com mais um sanconeiro, que é o nosso querido Felipe Rosal. Obrigada por ter vindo, né? Você, que é um talento também, que desde sempre tem esse dom fincado aí no coração. Muito obrigado, Mônica. Obrigado pela participação no programa maravilhoso. Desejo sucesso total. E aqui é o nosso sanconeiro, a gente faz bobo. Com certeza. Ó, gente, é filho de um casal maravilhoso. A mãezinha dele tá lá no céu assistindo por ele, sempre, né? É trazendo aí só felicidade, muito orgulhosa. Você viu? E olha a princesa ao lado. Igual a vovó. Fala o seu nome pra quem tá em casa. Vamos lá. Pra seu nome. Ai. Olha que coisa linda. Alícia, que vestido lindo que você vê aqui pra quadrilha. Fala aí. Você gosta de São João? Vai dançar na escola ou já dançou? Vai dançar ainda. Ela tá ao lado do papai. Vamos lá. Quem você vai trazer ele pra gente? Vamos lá. 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 Eu estou aqui com umas gostosuras Eu estou com água na boca Vem cá, mãe Deixa eu ver 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 Olha só, gente Vamos agora aqui para o nosso espaço Que assim É um dos mais esperados No momento de unir em qualquer situação Cara, muito obrigada por ter vindo Muito obrigada Você trouxe o seu trabalho Você trouxe só delícias aí Nesse filme especial Dessa vez eu trouxe o bolo focado Olha o bolo focado Aquele que fez sucesso Beleza Foi o bolo focado E agora a gente trouxe essa novidade Com a fonte focada Que você já tira ele da fome E ele já está pronto Já está namorado Que maravilha Então tá aí, Gaete Que delícias, hein? Vocês já foram buscados na faca, gente Eu busquei o nosso tendência Para provar A G3 Telecom 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 O rio também Olha só Lindíssimo, né? E não pode faltar o bolo juninho Com chita Que a Aliette preparou Que é fake E ficou lindo Que foi inscrever Lindo demais Então é isso Que agora a gente vai Pra nossa banda também Que aqui a gente tem sancionela Tem uma banda de forma amarrasada, que é a Luana, da Banda Cap, que trouxe aí as melhores músicas, os melhores ritmos nil. Luana, meu amor, vem aqui, porque o seu parceiro já preparou tudo. Você tá também aí toda linda que a Alisa também, né? Mulher, eu já tô animada, né? Mas tô levantando a boeira. A gente já tomou duas, né? Porque é que a gente deu, claro. E aí conta pra gente, a agenda também tá lotada, mas do ano todo aí não tem vaga. E aí, gente, que coisa boa. Primeiro nós queremos aqui agradecer de uma vez, sempre convidando a Banda Cap, né? Pra estar animando os seus eventos. E hoje, especialmente, gente, hoje é dia de São... Jogo, São, São? Qual é o Zan? É que a gente tá gravando no dia de São Antônio. Tá pra ir? De São João. De São João, tá perto. E aí, que coisa boa. E aqui tem tudo de bom, minha gente. Tem talento, tem óleo BP especial, tudo, comidas típicas, é uma maravilha. E Banda Cap, eu vou abrir. Mulher, vamos agora cantar? Bora, galera. E aí, pra gente fazer o que pra gente? Com rodas anticas. Uhul, abria tudo. Vamos lá. E aí, galera, vai com rodas. Vem pra gente. Vem pra gente, vem pra gente pra cá, porque eu vou apresentar o nosso pilar. Um foguilho, um terreiro e um amor no coração. Uma vez em cheio dos seus olhos, um medo da saudade, cheio de minha sonha. Uma saudade desanou meu coração. Uhul, uma saudade amadrugada. Só tenho a saudade desanou meu coração. Tchau, tchau, tchau. Um medo de ver a prazer. Vizinho, paz, que no meu coração. Uhul, um terreiro e um terreiro. Olha o som de Luana, Banda Cap. A gente vem trazendo aí, né? Agora o nosso rei de São João. Ah, não tá aqui. Um medo, paz, que no meu coração. Pelo amor de Deus, como é que tá lá a programação, a ponte calhada, todo domingo? Hoje domingo, a partir das nove horas da manhã, a rede de cooperão e o delegado do show. E os nossos convidados estão degustando todas essas delícias, daqui a pouco nós vamos ao nosso show. Porque aqui, obrigada Luana, arrasou. Eu vou mostrar e apresentar pra vocês os nossos convidados. Como a gente tá gravando em um momento à tarde, né, Gaete, nem todos puderam estar aqui. Nosso coração tá partindo, porque boa parte, principalmente as trans, não vieram. Eu não sei o nome de todos, não é bom. Vamos começar aqui, né, com os mais mais. Quem é o mais mais, contem pra gente. Claro que seja. Não, não é a barbação, não. Ele chegou, foi certo. Aí, porque eu não sei o nome de todos, não é bom. Olha aí, que tudo. Então, vamos lá apresentar pra quem ainda não conhece. Essa aqui é a cinquete da nossa maravilhosa Dung, produtora do programa Boa do Jornal. É a maior de todos. Pode ser a maior de todas. Vem marcar presença, Gaete. Olha, claro que tinha que vir o nosso diretor de jornalismo também. Claro. Passando o mundo da caráter. Você acompanha ele no dia a dia. Pega o que você tá gostando, hein? Você tá gostando. Tô adorando, tá muito bom o programa. Não, vai tudo acabar, vai tudo tá bem no final, né? Isso, todo mundo na piscina no final. Eu espero, né? Tá liberado, todo mundo na piscina no final. Depois que a gente finalizar a gravação, a gente pensa. E olha, ao lado dele, a TV que a gente trabalha, a TV Antena 10. Me conta. Olha, é uma das grandes amizades que eu criei lá dentro, né? E que assim, eu me surpreendi, porque você é maravilhoso. Porque a gente conhece, sabe? Eu que digo, você, pra mim, é uma surpresa muito grande. Eu já conversei com você a respeito disso. É porque quando eu cheguei, era um presente, assim, né? Aí você pensou, assim, esse presente não é muito bom, não. Aí depois você abriu o presente e você gostou. Ô, presentaço! Olha aí, gente, que beleza. Coisa pra gente trabalhar também nessa área do jornalismo, é a gente fincar essas boas amizades. Como ela também, Sayuri, que eu sempre fui admiradora do trabalho dela. Sempre tá aí no comando de um dos programas de maior audiência da casa. E não poderia faltar aqui, né? Nossa, Mônica, parabéns. Que festa bonita, que arraia bonito. Obrigada pelo convite, tô amando aí os meus amigos aqui. Daqui a pouco a gente vai ali atacar as guloseiras. Eita, ela tá toda linda, preparada. Obrigada, gente, por ter incorporado o clima. Você me laço. E ela, Tracy, gente do céu. Ela, você acorda cedinho, quando você liga na TV Antena 10, quem a gente assiste? A preferida! O Arco Balanço Geral, amanhã, Tracy Oliveira, a preferida de Tony Black. Aê! Ah, gente, esse café da manhã gostoso com você. Parabéns! Obrigada! Pode estar incrível, especial, junino, porque a TV Antena 10, né? A gente entra no ritmo com tudo. Me conta, o que é que mais você gosta nas festas juninas? O que eu mais gosto, olha, eu preciso dizer que são as comidas típicas. Ah, não tem como, né? Além da música. Fica difícil, né, escolher a melhor? Fica difícil, demais. Agora, Mônica, eu quero dizer que você arrasou no look. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Olha aqui, obrigada, querido. E olha, eu quero aproveitar também e agradecer o nosso DJ Marcela Leco. DJ Marcela Leco tá ali, ó. Mostra aí um cara. Vai lá, Emma. Deixa eu dizer, eu sou sempre o diretor chato, né? Vai lá no DJ que eu quero falar. Porque já a gente vai pro comercial. Não que você não queira, a gente vai pro comercial e volta daqui a pouco. Eles tão rindo assim, mas eles mal sabem que vão participar de um curso. Se for, ó. O Gareth tá no chão pra ver se o leleco. Olha aí. Tchau. Tchau. É o amigo que é o som em iluminação. E o que seria a gente ser um leleco aqui? Porque ele fez toda essa estrutura pra que a gente esteja com essa qualidade de som, qualidade de iluminação, né? Ó, eu quero uma trilha. Eu quero uma trilha de DJ mesmo. Vamos fugir um pouco do roteiro. Eu quero a trilha de DJ pra uma moto. Porque assim, a Cooper Proteção Veicular é nosso grande parceiro. O motor foi uma barraca junina aqui. E com a indicação premiada Cooper, você simplesmente concorre aí no final do ano ao torneio com a moto zero do milhão. E ainda vem com essa gata aqui na moto de presente ou não? Não. Por que não? Então, vamos falar aqui com essa equipe maravilhosa. Querido, boa tarde. Você agora todo junino. Obrigada por ter incorporado aí o clima de milha, arrasar aqui. A Cooper, né? A gente pode ligar que leva um consultor até o encontro de clientes, amigos e indicação também. Isso, exatamente. A Cooper hoje, a gente é uma empresa de proteção veicular, né? A gente tá em todo... Todos cantos. Então, assim, você que não garantiu a proteção do seu veículo ainda, aproveite a sua oportunidade. Indicação premiada. Fez a proteção com a gente, indicou o amigo e já concorre ao prêmio da FAN 160 2024. Olha aí, aqui no nosso bônus tá a indicação, né? Nosso amigo Dudu foi embora, mas ele diz, ó, é o seguinte, pode fechar que o negócio aqui é em todo o Brasil. Ele tá em São Paulo, mas em todo o Brasil é possível sim ter esse apoio, porque o carro pifou, deu algum problema. Eu quero só, tipo assim, roubar minha moto. Tem só rastreamento. Hoppem, tchau, tchau, equality! Uhul! 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 Uhul!